Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre a nossa profissão super importante, mas que muitas vezes fica ali meio esquecida, né? O assistente social. Você sabia que eles estão presentes aí em diversos setores e que fazem uma baita diferença na vida de muita gente? Você pode pensar assim, pô, Adriano, mas eu faço faculdade de serviço social, sei. Tudo bem, mas e aqueles que estão no processo de escolha, que estão conversando agora, hein? Para quem não conhece muito, o assistente social é aquele profissional que trabalha para viabilizar direitos de quem mais precisa, promovendo a inclusão, promovendo a cidadania, ajudando os usuários a enfrentarem situações difíceis. E não é só num lugar, não, galera. Eles estão em hospitais, escolas, empresas, organizações da sociedade civil e até no sistema de justiça e prisional. E hoje a gente vai ver alguns desses setores onde o assistente social pode atuar, pode trabalhar e o que ele faz ali, de uma forma resumida, em cada um desses lugares. Mas antes, caso você ainda não me conheça, eu sou o Adriano Felipe e aqui eu crio conteúdos sobre serviço social, sempre com o objetivo de compartilhar experiências, de trazer reflexões e contribuições que façam a gente crescer juntos. Por isso, caso você ainda não me conheça, de repente cauda por aqui de paraquedas, digamos assim, né? Não seja inscrita, não seja inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo novo. E é claro, deixa seu like, que também é muito importante para o trabalho continuar. E se quiser ajudar num nível um pouquinho maior, considera se tornar membro do canal por apenas R$ 4,99 por mês. vai fazer parte ali de um grupo exclusivo. Mas vamos lá. Vamos começar falando sobre uma área super importante onde o assistente social faz toda a diferença, que é o setor da saúde. E aqui, ele está em vários lugares. Está em hospitais, está em clínicas, está em unidades básicas de saúde, preferencialmente ali, praticamente, digamos assim, em todo canto onde os usuários precisam de um apoio além do tratamento médico. O papel do assistente social na saúde, ele vai muito, mas muito além do que a gente imagina. Ele faz aquele atendimento humano com os pacientes, que no nosso caso é o usuário, né? Com as suas famílias, ajudando a atender, a entender os direitos que cada um tem e como acessar os tratamentos e benefícios necessários, por exemplo. Sabe aquela questão de conseguir transporte, medicamentos, apoio financeiro e tudo mais? Então, ele está ali para ajudar a resolver essas coisas. Em casos, por exemplo, de doenças crônicas, problemas psiquiátricos, ou quando o paciente está voltando para o convívio social, então o assistente social também faz um trabalho de reintegração com esses usuários, ajudando eles a quê? A enfrentarem o processo e a voltarem para a sociedade com apoio e dignidade. Então, assim, ó, é um suporte que muda completamente a experiência de quem está passando por uma situação de saúde ali delicada. E agora falando sobre o papel do assistente social na educação, por exemplo, outra área que a gente pode trabalhar, para você que está escolhendo, ó, essa é uma área super importante, porque vai trabalhar ali em escolas, universidades, programas de inclusão adequacional, e o objetivo principal, qual é? Apoiar os alunos, principalmente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Imagina só, tem aluno que enfrenta desafios enormes ali fora, lá fora da escola, gente, desde questões financeiras até problemas familiares mesmo. E tudo isso acaba refletindo onde? Nos estudos. E aí, é aí que entra a gente, os assistentes sociais, para oferecer aquele suporte que é essencial. Para quê? Para que esse estudante não desista e tenha a ajuda que precisa para seguir em frente. Que nesse caso não é ajuda, né, gente? É direito. Além disso, o assistente social desenvolve projetos para garantir que esses alunos, eles permaneçam na escola e não acabem ali abandonando os estudos. Então ele vai pensar em estratégias, vai criar ações, vai fazer de tudo para evitar ali a evasão escolar. Porque afinal, todo mundo merece uma chance de aprender, né, gente? De crescer, de construir um futuro melhor. Agora, olha só. O assistente social também marca presença no sistema judiciário, sabia? Ele vai trabalhar ali em diversas áreas, como várias da infância e juventude, várias criminais e de família, sempre com aquele foco muito especial na proteção dos direitos desses usuários envolvidos. Um trabalho muito sério, gente. Ali o assistente social vai fazer estudos socioeconômicos, que são investigações sobre o contexto de vida desses usuários. Para quê? Para que isso, Adriano? Para ajudar os juízes a tomarem decisões mais justas. Então, quando se trata de casos como, por exemplo, guarda-adoção, medidas socioeducativas ali para jovens, ele está levantando todas as informações que podem ajudar a decidir o que é melhor para cada um desses jovens. Então, o profissional que vai fornecer laudos para os seres técnicos ali, para ajudar nos processos, documentos que explicam o contexto social das famílias ou dos indivíduos que estão envolvidos neles. Então, assim, ó, sempre com aquele objetivo de proteger e garantir os direitos de todos. Então, é um trabalho que vai exigir o quê? Muita responsabilidade e muita empatia, galera. Porque ele realmente pode, de verdade, tá, fazer diferença na vida de muita gente. E agora, falando sobre o papel do assistente social na área da assistência social, tá, e lembrando que assistência social é política pública e assistente social é o profissional formado em serviço social, ali ele vai trabalhar em espaços como CRAs, CREAS, que são os centros de referência, né, para atender quem mais precisa de suporte no dia a dia. No CRAs, por exemplo, que é o Centro de Referência de Assistência Social, ele vai atender famílias que estão ali em situação de vulnerabilidade, sabe? Aquela galera que precisa de uma força para acessar benefícios, serviços básicos, cursos de capacitação e muito mais. Então, ele vai ouvir essas famílias, vai entender a situação de cada uma delas, vai fazer os encaminhamentos para garantir que elas consigam ali acessar os seus direitos. No CRAs, por exemplo, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o trabalho é mais focado em casos de maior complexidade, digamos assim, como situações de violência ou violações de direito, onde ele vai oferecer um atendimento mais especializado. Além disso, vai elaborar e acompanhar projetos sociais para melhorar ali a qualidade de vida das comunidades, como, por exemplo, iniciativas para gerar emprego, atividades educativas e outras ações que ajudam esses usuários a se desenvolverem e a conquistar mais autonomia. Então, é um trabalho, gente, de base que muda a realidade de muitas famílias e faz a diferença ali na construção de uma sociedade mais justa. Agora, falando um pouquinho de um setor onde nem todo mundo imagina que o Assistente Social está presente, que é o mundo das empresas e dos recursos humanos, por exemplo, é isso mesmo, galera, até em RH. Nessas áreas, vai trabalhar muito focado ali na responsabilidade social e no bem-estar dos funcionários. Uma das principais funções do Assistente Social nas empresas, por exemplo, é implementar programas de inclusão e de diversidade, onde vai ajudar a criar um ambiente de trabalho ali mais justo, acolhendo diferentes perfis, garantindo que todos se sintam parte do time, atuando na mediação de conflitos internos, aqueles momentos ali tensos entre colegas, entre setores, e depois, sabe? Então, o Assistente Social entra como uma ponte para entender os dois lados e resolver a situação da melhor forma. E, claro, também vai trabalhar no desenvolvimento de políticas que promovam saúde mental, integração dos colaboradores, porque, afinal, funcionários saudáveis e bem integrados formam equipes mais fortes, mais motivadas. Então, pode parecer que o Assistente Social está meio fora de lugar, sabe? dentro ali das empresas, mas ele tem um papel super importante. Essa é que é a verdade. Por quê? Porque o ambiente de trabalho, para que ele seja um ambiente, assim, mais saudável, mais inclusivo. Agora, falando, por exemplo, do nosso trabalho ali nas políticas públicas, nas organizações da sociedade civil, por exemplo, aqui, o trabalho vai ser em organizar, em promover cidadania, inclusão social, sempre com aquele foco de transformar a realidade desses usuários. O Assistente Social, nesse setor, ele vai ajudar a criar, vai ajudar, assim, a colocar em prática, digamos assim, avaliar projetos e políticas públicas em várias áreas, como quais, por exemplo, Adriano, saúde, moradia, educação, direitos humanos. É um trabalho super amplo, tá? Essencial, para que esses direitos, eles saiam do papel e realmente sejam efetivados na prática. Então vai trabalhar diretamente ali na defesa dos direitos de minorias, de população vulneráveis, como, por exemplo, pessoas em situação de rua, comunidades em risco, grupos marginalizados. É aquele profissional que está ali, na linha de frente, lutando para que esses usuários, eles sejam vistos, para que eles sejam respeitados. Então o trabalho do Assistente Social ali em ONGs, que hoje se chama OEC6, Organizações da Sociedade Civil, e na área ali de políticas públicas, ele é fundamental para promover uma sociedade melhor, gente, mais justa, mais igualitária, mais equitativa. E agora falando um pouco da área que vai surpreender muita gente, que é o trabalho no sistema prisional. É isso mesmo, galera. A gente trabalha na prisão também. Vai atuar ali dentro de presídios, oferecendo apoio tanto para os detentos, quanto para os seus familiares, ajudando ali em todo o processo de reintegração social. O Assistente Social tem um papel fundamental quando o assunto é ressocialização. Por quê? Porque ele vai ajudar o preso, o detento, a se preparar para voltar para a sociedade de uma maneira mais tranquila, menos traumática, onde vai trabalhar com programas e medidas que favoreçam a adaptação, como cursos, atendimento psicológico, projetos de reintegração. E ele também faz parte de equipes multidisciplinares, ou seja, trabalha junto com psicólogos, com educadores sociais, com outros profissionais para desenvolver estratégias que vão prevenir a reincidência e que dêem suporte psicológico e social para os internos. O objetivo, é claro, é dar uma nova chance para essas pessoas, oferecendo ali condições para que possam reconstruir suas vidas após o cumprimento dessa pena. Então, é um trabalho muito desafiador, mas de grande importância para a justiça e para a sociedade. Falando um pouquinho agora sobre os desafios do dia a dia desse profissional, e olha que não são poucos, um dos maiores deles é a falta de recursos. Muitas vezes, eles precisam dar o seu melhor com orçamentos muito baixos, sem materiais adequados, com uma carga de trabalho enorme. A demanda é altíssima e isso acaba sobrecarregando os profissionais que precisam ali lidar com casos muito complexos, casos muito urgentes o tempo inteiro. Então, tem uma constante pressão para dar conta de tudo e isso vai ser muito difícil, galera, já que muitas vezes o assistente social tem para oferecer, o que ele tem para oferecer, acaba não sendo suficiente diante da necessidade desses usuários. Mas mesmo assim, é um trabalho que exige muita dedicação, muita empatia, muita resiliência. Então, se trata de uma profissão que tem um impacto super positivo na sociedade, ajudando a viabilizar direitos, a promover inclusão, a transformar a realidade de muitas pessoas. Então, a presença desse profissional ali nas mais diversas áreas vai trazer o quê? Dignidade e melhora na qualidade de vida de quem está em situação de vulnerabilidade. Mesmo com todos esses desafios que eu elenquei aqui para vocês, o assistente social ele vai seguir firme. Por quê? Porque sabe que o trabalho dele realmente vai fazer a diferença. Bom, pessoal, agora que a gente viu um pouco sobre a profissão, que é só a pontinha do iceberg, tá? Contei talvez 5% aqui para vocês bem resumido, dá para perceber o quanto esse profissional é essencial, né? Seja ali nas áreas da saúde, da educação, sistema judiciário, nas empresas, políticas públicas, seja onde for. O assistente social trabalha na sociedade inteira, contei pouca coisa aqui para vocês. Então ele é um profissional que vai ter um papel fundamental de transformar a realidade das pessoas e de viabilizar direitos que muitas vezes são totalmente esquecidos. E o mais legal é que essa profissão é super diversa, com tantas possibilidades ali de atuação que realmente não vai se limitar ali a poucos setores. Bom, então se você curtiu esse vídeo e aprendeu um pouco mais sobre a importância dessa profissão, já vai deixando aquele like ali para a gente saber que você gostou. E claro, se tiver dúvidas ou sugestões de temas para os próximos vídeos, não esquece de comentar aqui embaixo, eu vou adorar saber o que vocês acham e o que vocês mais gostariam de ver por aqui. Bom, muito obrigado por assistir e até a próxima. Fui!